Olá, Guerreiros Teno! Beleza, galera? Bem, pessoal, dando continuidade à nossa série Dicas Rápidas, hoje eu vou falar sobre os Espectros, que é algo que te ajuda muito na missão, entretanto, são pouquíssimos os jogadores que utilizam, cara. E olha, depois desse vídeo, eu espero que você larga a mão de seu pão duro e bota pelo menos o Anciente Hiller ali do lado do objeto de defesa. Beleza, galera? Mas vamos começar falando sobre os Espectros Teno, cara. É, lembra do Espectro Teno? Cara, eles dão um pouquinho mais de trabalho para construir, mas sem sombra de dúvida, eles são muito bons, cara, muito bons mesmo, tá? Então vamos começar falando rapidinho, máximo de 4 minutos do nosso vídeo, tá? É sobre os 4 tipos de Espectro Teno que existem, tá? Como você pode ver aí na tela, tem o Vapor, o Force, é... cadê o resto? Porra, não fiz do resto, sacanagem, hein? Mas é Vapor, Force, é... Phase e o último é o Cosmic, tá? Não tenho nenhum aqui, não sei por causa de quê. Eu ia deixar pronto para mostrar para vocês, mas não deixei, tá certo? O que acontece? Esses Espectros, gente, são pegos lá em missões de resgate, cara. Muito fácil de fazer. Quando tiver missão de resgate para abrir relíquia, una é útil ao agradável. Vai abrir a sua relíquia e pega um Espectro de bandeja, cara. Muito fácil, tá certo? O Vapor é sempre muito fácil de pegar. Não importa o que você faça na missão, se você disparou o alarme, não matou todos os Ordens, se a missão for nível baixo, é garantido você pegar um Vapor. Mas, para você poder pegar um Espectro Cósmico, pô, vai ser difícil de mostrar para vocês aqui, já é mais difícil, tá certo? Porque, para pegar o Cósmico, você não pode disparar alarme, tem que matar todos os Ordens e tem que ser missão de nível alto, como, por exemplo, o Pesadelo. Todas as missões de Pesadelo vão te conceder um Espectro Cósmico, tá? A grande vantagem do Cósmico, apesar de que você só conseguir fazer um de cada vez, só pode fazer um de cada vez, ele tem um aumento de dano muito considerado, muito mais alto do que o dano do Espectro Vapor, por exemplo. Mas a força do poder é igual. Muita gente acha que não, que o Cósmico, ele tem a força do poder do Cósmico, é muito mais alta, mas não é, cara. E para fazer o teste, é muito fácil, tá? Você vai no simulacro, joga o Espectro do Nidus, por exemplo, tá certo? Aí você vai ver que o Nidus vai te dar quanto de força? 28%, tá certo? Vapor. Aí você joga o Cósmico e vai ver que será os mesmos 28%. Então a força do poder é igual, tá certo? Então, olha o Phase, eu não estou achando o Cósmico aqui na lista. Olha o Cósmico ali, ó. Ainda tem ainda 47 Blueprint para poder fazer. Então, pessoal, faz pelo menos o Vapor, tá? Dos quatro tipos de Espectro que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer o Vapor, tá? Que é, porra, vai dar 10 durante a missão, e para mim o mais importante é a habilidade que ele vai fazer. E desses quatro, o que eu mais gosto é... Aliás, dos Espectros, o que eu mais gosto de fazer são Nidus, Rino, Trinity e Proteia. De preferência, o Nidus, tá certo? Mas o Rino também é muito bom. A Trinity também costuma puxar energia, bate Blessing de vez em quando. E o Rino, de vez em quando, ele solta um Whore que vai aumentar o seu dano, tá certo? E, se tratando dos Espectros de Sindicato, gente, cara, faz esse Drone do Escudo que vai ser... Vou falar melhor sobre ele num outro vídeo, quando eu for fazer a dica rápida lá da Hildrin, tá certo? Mas, cara, sem sombra de dúvida, o Ancient Healer é um dos melhores Espectros do jogo, cara. Você solta ele ali do lado da Cápsula na missão de defesa, você vai ter uma redução de dano de 90%, não só para a Cápsula, mas para todos do Esquadrão. Ele te deixa imune a efeito de status, cara. Não tem um Vairrec na Terra? Quando ele solta aquele poder, que ele drena a sua energia? Então, se tiver um Ancient Healer do seu lado, ele não... O Vairrec não consegue drenar a sua energia, cara. Aquela habilidadezinha dele não vai servir para nada. É só ter um Ancient Healer do seu lado. E também um Ancient Healer te protege contra efeito de derrubada. Não tem quanto você toma um Knock Down, que você cai? Ele também te protege disso. De longe, é o Espectro mais poderoso do jogo, cara, de Sindicato. Foca nele, porque vale a pena, hein? Vale muito a pena mesmo. Dá o comando para ele ficar paradinho ali do lado da Cápsula na defesa. 90% de redução de dano, cara. Vale muito a pena, hein? Então, pessoal, já falei quais são os quatro Espectros, falei quais são os quatro Warframes que eu gosto de duplicar como Espectro, e falei dos dois principais para você pegar lá no Sindicato. Beleza, galera? Então, dica rápida, já passou de cinco minutos, era para ser só quatro. E fique atento e não se esqueça, juntos nós somos mais fortes. avante, Tiano.